Olá, tudo bem? Eu sou Erika Batista, fisioterapeuta mestre em reabilitação e hoje a minha proposta é para que você se exercite em casa utilizando apenas a cadeira, a chair. O ideal é que ela esteja apoiada em uma parede, hoje em função da diversidade de posicionamentos eu vou deixar ela aqui para fazer esse vídeo, tá bom? Mas por favor, aí em casa, apoia lá na parede para a melhor segurança dos exercícios. Tem exercícios desde básico até avançado e aí você vai selecionar conforme a tua capacidade física. Vamos lá? Então, o primeiro exercício é uma ponte, você vai ficar com os pés no centro da chair, com os joelhos mais ou menos a 90 graus e as mãos para baixo. Você vai subir na ponte até alinhar a pélvica com as pernas e vai descer com controle articulando a coluna. Sobe e desce com controle articulando a ponte. Pode ser com os braços aqui para cima e desce e até os braços no solo. Então, experimenta subir inspirando e descer exalando. Inspira, sobe e exala, desce. Ou, se para você for mais confortável, muda o tempo respiratório, sobe exalando e desce e inspirando. Não tem problema. Próxima variação da ponte, você vai subir. Quando chegar a pélvica neutra, vai tirar a perna direita na cadeirinha, retorna a cadeira e faz a mesma coisa com a esquerda. E aí, desce articulando a coluna. Na próxima subida, você vai levantar a perna esquerda primeiro. E articula a coluna. O próximo exercício, ele é um abdominal chamado de teaser. Então, você vai fazer o preparativo para o teaser. Você vai precisar estar com as pernas estendidas. E aí, com os braços na linha das orelhas, você vai subir até sentar. Inspira a parada, sobe exalando. Arredonda as costas e senta alinhando braços e pernas. Pode manter a coluna em flexão. Desce articulando a coluna, até alinhar os braços com as orelhas. Desce articulando a coluna, até alinhar os braços com as orelhas. Desce articulando toda a coluna, até voltar à posição inicial. Agora, a gente vai fazer uma sequência de duas pranchas dinâmicas, em que você vai colocar as mãos no assento da tia. Vamos lá? Então, você vai ficar posicionado de frente para a cadeira, com as mãos nas laterais. Dá duas passadas bem grandes para trás. Fica na posição de prancha. E aí, você vai trazer, alternado, perna direita e perna esquerda. Exala, atrás para perto. Volta. E retorna. E retorna. O pé de apoio também gira. Muito bem. Agora, eu vou passar dois exercícios com ênfase em membro inferior e equilíbrio. Tá? Eles são um pouquinho mais avançados, mas a terceira variação é para iniciante, uma forma de adaptar o mesmo exercício. Tá? Então, vamos lá. Você vai olhar a distância da tia. Vai colocar a tua perna direita à frente, só com apoio de calcanhar. E aí, você vai sentar e levantar. A perna de trás, ela vai ficar aliada mais ou menos com a borda da frente da tia. E aí, você vai sentar e levantar. Senta e levanta. Caso você não fique confiante, olha para onde você está sentando. Tá bom? Olha e sobe. E aí, você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Tá? Próximo exercício, você vai colocar um pé sobre a tia, mais ou menos ali no tornozelo. Vai olhar um ponto fixo à frente e vai descer. E subir. Experimenta descer exalando e subir e inspirando. A perna de trás, numa ação importante em direção ao sol. Para embaixo e oscila. Para iniciante, tem essa outra adaptação. Em que você vai ficar segurando o encosto da tia, com os pés bem próximos. Vai levar uma perna lá atrás e vai fazer o retro avanço. E volta. Lá atrás. E volta. Marca lá atrás. Os dois joelhos a noventa graus. E retorna. Experimenta descer exalando e retornar e inspirando. E aqui, a mesma coisa. Você pode oscilar. Pouca pressão nas mãos. É só um ponto de apoio. E até permanecer em isometria. Retorna. E agora, eu vou passar para vocês três exercícios em decúbito ventral. Então, você vai posicionar a tia, de modo que tem espaço tanto para frente, quanto para trás. E vai deitar de decúbito ventral, de barriga para baixo. Então, deita. Mais ou menos na linha dos quadris. Coloca as mãos no solo. Olha o ponto fixo. No solo, empurrando o chão. Você vai levantar alternado. Perna direita. E a perna esquerda. Tem filho. Alterna a perna direita. E perna esquerda. Para progressão, quando você levantar uma perna, você sobe o braço oposto. E por fim, pode levantar as duas pernas simultâneas. E continua olhando o ponto fixo no solo. E para terminar, a gente vai fazer o swimming, que é o nado do pilates. Em que você vai subir braços e pernas. Então, acha o equilíbrio na tia e bobeia. Inspira. E exala. Inspira. E exala. E durante esse exercício, você vai precisar o tempo inteiro estar com contração do abdômen. Terminou essa sequência. Leva lá para trás o bumbum. Relaxa. E uma respiração. Para vir aqui para frente. E a gente vai fazer o exercício de braço intercalado com o de abdômen, utilizando as pernas. Tá? Então, você vai posicionar suas mãos aqui na borda. Caso você não tenha tanta força de braços para manter as pernas estendidas, você pode flexioná-las. Tá bom? Então, o exercício é esse. Você vai descendo o tríceps. Vai voltar. E vai descendo o tríceps. Caso esteja muito fácil, você pode estender suas pernas. E aí, desce no tríceps. Para nessa posição de prancha. Levanta a perna direita, seguida da esquerda. Volta novamente para o tríceps. E agora, alterna a perna que sobe. E mais uma vez, tríceps. E para terminar, você vai sentar na chair, com os pés em pontas, bem na borda da chair. Segura aproximadamente a nível dos joelhos. E aí, você vai enrolar tua coluna em flexão. Olhando lá para o umbigo. E volta desenrolando de baixo para cima. E cresce. Exala. Arredonda. Começando aqui da torácica. Como se tivesse uma força puxando a torácica lá para trás. E volta e cresce. Por fim, arredonda. Olha lá para o teu umbigo. Mobiliza a coluna em flexão. E volta desenrolando de baixo para cima. E para terminar, um excelente exercício de rotação. Você vai ficar de lado, numa diagonal, a 45 graus para a chair. Tá? Se preferir, pode ficar na pontinha dos pés. Vai elevar os seus braços. E vai rodar em direção ao encosto da cadeira. E vai olhar lá para o teu cotovelo de trás. Usa a cadeira para te estimular nessa rotação. Exala. Inspira e retorna. E faz a mesma coisa para o outro lado. Fica numa diagonal, a 45 graus. Inspira. E roda. Retorna. Inspirando. E roda. Exala. E mantém os pés sempre fixos no mesmo lugar. A tendência da pélvica é que ele rodar junto. Eu espero que você tenha gostado dessa sequência de exercícios que dá para fazer em casa. Utilizando apenas a cadeira. E aproveita esse momento. Chama a família. Chama os filhos. Chama todo mundo. E vamos nos exercitar. O exercício é uma das estratégias para aumentar o nosso sistema imunológico. Até a próxima. Se você gostou, curte, compartilha.